Olá, meu amigo e minha amiga. Obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu like, obrigado por ter se tornado membro do nosso canal. Então, Ivete, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, por você estar aí compartilhando essa sua história tão interessante com a gente. E queria que você ficasse à vontade para contar tudo aí com o máximo de detalhe possível e se apresentar a desenho onde você mora também. Ok, tá. Muito obrigado, Paulo, por você estar me dando essa oportunidade de contar o meu relato. E eu sou de Goiânia, mas tem 17 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos. E meu nome é Ivete. Tua ocupação atual, você está só em casa, né? É, sou dona de casa. Ótimo. Então, ok. Atualmente, só estou em casa. E pretendo ser dona de casa agora. Isso é o que eu pretendo, né? É, se for essa a tua missão de amor, né? É, é muito amor. Eu gosto muito. Ok. Vai em frente, então. Pode contar, então, seu relato. Ok, tá bom. Eu fui para o Brasil... Sempre assim, todo ano eu vou... Quase todo ano eu vou no Brasil, né? Eu passo dois meses lá. Aí, quando foi em janeiro, eu fui para visitar a minha família, meu filho. Porque eu tenho um filho que mora lá e tenho uma filha que mora aqui. E foi eu e minha filha junto, né? Até que a minha filha ia fazer uma cirurgia lá. Então, aí, eu revi minha família. E, assim, quando eu estou no Brasil, é muito bom, assim, que eu estou junto com todo mundo. Mas também, às vezes, a gente tem muito estresse, né? Porque há muitas visitas. E devido também ao Covid, aquilo, assim, ficou uma coisa, assim, um pouco, assim, meio apesada. Mas foi tudo bom, tudo ótimo. Aí, eu tenho um irmão, eu tinha um irmão aí, e que, assim, nós... É meu irmão mais velho. Então, nós tínhamos uma conexão muito grande. Eu tinha um respeito. Eu tenho, assim, por todos os meus irmãos, mas ele era uma pessoa muito especial para mim. Porque ele é bem mais velho do que eu. Então, eu tinha ele, assim, até na figura, assim, de um pai, sabe? E ele também que cuidava das minhas coisas aí no Brasil, das minhas finanças. Aí, tudo bem. Aí, a gente se viu e tal. Aí, eu vim embora, né? Eu cheguei aqui dia 4 de abril. E no dia 6 de abril, ele trabalhava num órgão da prefeitura. Ele trabalhava como vigilante. Acho que é vigilante. É. Trabalhava no período da noite. Aí, quando foi na terça-feira, assim, por volta de 2 horas da tarde, ele me passou uma mensagem. E nós conversou. Aí, eu tinha deixado a chave do meu apartamento. Aí, tirei... Contei tudo para ele, né? Onde que eu tinha deixado. Aí, nós ficamos tudo combinados. Que ele ia sair do serviço, ia passar no meu apartamento, pegar a chave, pagar o condomínio, passar no banco. Pegar o meu cartãozinho do banco. Isso ficava tudo com ele. E aí, tudo bem. Aí, eu falei assim, então tá. Zé, amanhã, depois que você passar lá e arrumar tudo, eu vou ligar para você. Na quarta-feira. Isso foi numa terça-feira, né? Aí, quando foi na quarta-feira de manhã, meu esposo acordou de manhã para ir para o trabalho. E eu liguei, porque eu durmo com o meu telefone desligado. E eu liguei meu telefone. Quando eu liguei meu telefone, aqui era 5 horas da manhã. E aí, no Brasil, era 6. Estava a diferença de uma hora só. Aí, quando eu liguei meu telefone, Aí, eu vi no Facebook do meu filho, Luto, que tinha morrido alguém. Aí, eu olhei assim. Mas, quando eu estava muito sonolenta, eu não prestei atenção. Eu pensei que era o amigo do meu filho que tinha morrido. Ainda comentei com o meu esposo. Falei assim, nossa, o amigo do meu filho morreu. Um menino tão jovem. E desliguei meu telefone e voltei a dormir. Aí, quando foi 8 horas da manhã aqui, que eu acordei, eu liguei meu telefone. Aí, meu marido me ligou, né? E avisando que o meu irmão tinha falecido. Que tinha encontrado o meu irmão morto no trabalho. E aquela hora, assim, me deu uma coisa muito ruim, muito difícil, sabe? E aí, eu estava sozinha aqui em casa. E eu fiquei assim, muito, muito deprimida naquele momento. E aí, eu, no momento, até pensei que meu irmão tinha sido assassinado. Mas, aí, não foi. Ele morreu devido a parada cardíaca. Aí, tudo bem. Aí, eu fiquei assim, quieta. E apaguei as luzes. E fiquei assim, sentada na minha cama. Aí, eu comecei a ficar pensando, o tipo de uma meditação relacionada ao meu irmão. Aí, eu fui assim, conversando comigo, me dando uns conselhos, não, que estava tudo bem. Que eu não precisava preocupar, porque meu irmão era... Não tem problema se você ficar emocionada. Pode viver sua emoção. Depois você volta. É, eu fui analisando, assim, toda a vida do meu irmão. O pai bom que ele foi. O filho maravilhoso. O irmão maravilhoso, honesto. Aquela pessoa de bem. Aí, eu fui analisando aquilo. E foi, assim, me trazendo, assim, uma energia, assim, boa, sabe? De tranquilidade. Aí, eu fui pensando, assim, não, meu irmão deve estar num lugar muito bom. Eu tenho certeza que ele está sendo amparado nesse momento. Que a espiritualidade está recebendo ele. e eu tenho que ficar calma. Eu tenho que ficar calma para ele ser bem recebido. Aí, aquilo, eu fui acalmando. Aí, eu levantei, normal. Aí, liguei no Brasil. Aí, me contaram tudo certinho como é que tinha sido a morte dele. E aí, eu fui entrando, assim. Aí, eu não chorei. Eu ficava, assim, me autoconselhando para mim não entrar em pânico. Aí, meu esposo veio, né, perguntando sobre o velório. Num momento, assim, eu nem pensei sobre o velório, que tem que pagar as coisas, que tem que comprar, tudo. Nem conectei velório com dinheiro. Não conectei isso. Aí, meu esposo chegou aqui e falou para mim, assim, Vete, o que precisa lá no Brasil? O que precisar, você me fala que eu quero tudo que seu irmão, eu quero que faça do jeitinho que você quiser para o seu irmão. Aí, que eu falei, nossa, Jeff, é mesmo, tem esse detalhe aí, né? Aí, liguei lá, conversei, aí, foi organizar tudo o velório dele, assim, do jeito, assim, mais ou menos, que eu queria. Escolhi a coroa, a frase para colocar, até a roupa dele vestir. Foi tudo, assim, do jeito que eu quis, sabe? Tudo a minha escolha. Aí, tudo bem. Aconteceu. Aí, o velório dele foi no dia 7. Não, é, não, ele foi encontrado no dia, ele morreu dia 6 de manhã, acho que por volta de 4 horas da manhã. E ele foi encontrado dia 7. O velório foi dia 8 de manhã, às 10 e meia da manhã. Porque levou ele para o hospital e fez uma doação de córneas. Então, teve que fazer uma cirurgia para tirar essas córneas. Eu sei que o velório foi dia 8 de manhã. Aí, no momento do velório, aí, o meu filho me passou a mensagem e eu pedi ao meu filho para tirar umas fotos dele. E aí, meu filho, além de tirar as fotos, meu filho fez um vídeo, um videozinho, bem pequeno, assim, mostrando as pessoas que estavam lá, porque tinha que ser uma coisa bem rápida por causa do Covid, né? Apesar que meu irmão não morreu de Covid. Foi uma parada cardíaca que deu nele. Aí, tudo bem. Aí, eu olhei as fotos e ele estava, assim, bem, assim, um semblante suave. E eu fiquei, assim, um pouco meia mal, sabe? Mas eu pensei assim, não, está tudo bem. É a hora dele. Eu não vou contra as vontades de Deus. Foi a vontade de Deus. E fiquei tranquila. Aí, quando... E eu estava arrumando aqui... Eu entrei para o meu quarto porque eu estava arrumando umas roupas para me... E lavar. Para me descer para lavar. Porque a minha casa, a lavanderia fica embaixo. No basement. Aí, quando eu estava arrumando a roupa, aí me deu uma tonteira, parecendo, assim, que eu ia desmaiar. E me deu aquela ânsia de vômito. Aí, eu tirei meu óculos, que eu estava de óculos, né? Tirei... Não, deve ser porque eu estou de óculos e eu estou, assim... Aí, tirei meu óculos. Mas eu tinha alimentado, eu tinha tomado café de manhã. Isso era por volta, assim, de quase 11 horas. Aí, eu pensei assim, não, eu vou bem rápido e tenho que descer três escadas para chegar no basement. Onde que fica a minha lavanderia. Eu pensei assim, não, eu vou descer bem rápido e vou levar a minha toalha, colocar na lavanderia e volto para me separar as outras roupas. E quando eu... E aqui estava bem frio. Porque abril aqui estava bem... Esse dia estava bem frio mesmo. Apesar que estava de sol, mas estava, assim... Assim, congelando. Aí, quando eu desci lá na lavanderia que eu cheguei, aí eu... Eu fiquei tonta de novo. E aí, eu dei, assim, menção que eu ia cair. Aí, eu não tinha levado o meu telefone. Aí, quando eu vi que eu ia cair, aí eu segurei, pensei assim, Deus, Senhor, me ajuda nesse momento. Porque lá na lavanderia não tem aquecimento. Aí, eu pensei, meu Deus, agora, se eu cair aqui, eu vou morrer de frio. Porque as casas aqui é lacrada, mesmo que eu gritar, nenhum vizinho vai me escutar. E eu vou morrer aqui de frio. Eu vou morrer congelada. E do jeito que eu estou, eu não consigo subir as três escadas. Aí, eu fui pensando assim, aí foi me dando, assim, uma força interior. Eu pensei assim, não, eu vou conseguir subir essa escada. Aí, eu fui subindo. Eu fui, porque a escada é de madeira, eu fui segurando, assim, na madeira e vim subindo. Aí, quando eu cheguei aqui no meu quarto, mal eu dei conta de fechar a porta. Aí, eu só bati a porta e já vim para a minha cama e deitei. E aquela coisa, assim, parecia assim, que a casa girava, parecendo assim, aí eu senti que eu estava morrendo. Aí, eu ainda consegui pegar meu telefone e liguei para o Jeff. Para ele vir embora, eu lembro que eu falei, amor, eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Aí, nesse momento, aí eu deixei meu telefone, só que a filha dele estava morando com a gente. Ela estava passando uns dias aqui e a minha casa é muito grande. Eu não sabia que ela ainda estava aqui. Eu pensei que ela já tinha ido para o escritório. Aí, ele pegou e ligou para a Brito. Ele falou assim, Brito, vai aí no quarto da Ivete, bem rápido, que ela está morrendo. Ela está passando mal. Aí, quer dizer, acho que ele falou isso, né? Aí, a Brito veio. Quando ela chegou aqui na minha cama, aí eu lembro que eu vi o rosto dela assim, parecia que eu focalizava o rosto dela assim em câmera lenta. E aí, a minha parte direita, ela ficou toda contorcida, assim, eu fiquei toda torta, a boca torta e a minha língua dura e eu não conseguia falar. E naquele momento, e eu vi o rosto dela assim, parece que ela estava chorando. Assim, que eu acho que ela pensou que eu ia morrer, né? Assim, do jeito que eu estava. Aí, na minha consciência, eu falei para ela, mas ela fala que eu não falei. Mas, assim, eu penso que eu falei, mas ela disse que eu não falei nada. Ela disse que eu estava dura, assim, deitada e toda torta, mas eu estava quietinha na cama. Isso é o que ela fala para mim. E com o meu olho, assim, aberto, assim, o olho vidrado. Ela fala para mim, assim, que eu estava dessa forma. Aí, eu, na minha consciência, eu falei, Brito, liga para o meu filho, que eu quero falar com o meu filho. Mas aí, ela, realmente, ela ligou para o meu filho, mas ela disse que não foi porque eu pedi para ela, mas ela fez uma ligação para o meu filho, para ele ver o estado e fez de vídeo. E eu via ela conversando com o meu filho, só que ela fala inglês e meu filho fala português. Então, a comunicação deles estava muito difícil. E quando eles estavam falando, parece que eu tentava, assim, a querer, a fazer, assim, falar para o meu filho o que ela estava falando. Mas ela disse que eu não fazia isso. Ela disse que eu só estava quieta. E, nesse momento, assim, conscientemente, eu falava com o meu filho e agradecia a ele por ele ser meu filho, por a gente ter vivido esse tempo junto, mas que eu estava morrendo, que era o que tinha chegado a minha hora. E aí, eu senti meu corpo, aí meu corpo levantou. Era igual, assim, que eu tivesse dois corpos. O meu corpo estava na cama e outro corpo saiu de dentro do meu corpo, assim, ó, duro, mas exatamente na posição que eu estava sentada. Aí, meu corpo levantou e foi entrando dentro da parede, pelos meus pés. E foi entrando dentro da parede, assim, e eu senti, parecia, assim, que fazia, assim, o negócio, assim, sabe? Aí, eu senti, assim, meu corpo duro e muito frio, assim, duro, igual uma estátua. E entrando na parede, e aí, naquele momento que meu corpo estava entrando, eu dei vontade de cantar um hino de louvor. E na minha mente, eu cantei esse hino, mas a Brito me fala é que eu não cantei. Eu estava, assim, só com meu olho, disse que meu olho estava, assim, aberto, parecendo que estava, assim, parado o meu olho. E aí, na minha consciência, eu cantei, assim, e aí eu só via meu corpo entrando. Aí, isso parecia, nesse momento, pareciam as coisas rápidas, que acontecia rápido, mas, do trabalho do meu marido aqui, ele gasta, no normal, ele gasta 35 minutos, mas ele gastou 15 minutos do trabalho. Ele falou, foi de entre 15 a 20 minutos, ele já estava aqui na minha casa. Aí, quando eu olhei, assim, para o lado, eu só vi o Jeff, ele estava segurado na minha mão, e eu olhei dentro do olho dele. Eu vi dentro do olho do meu marido. Aí, ele estava, assim, ele estava, assim, meio chorando, e eu segurei e pedi para ele, desculpa. Falei, Jeff, me perdoa. I'm sorry, mas eu estou morrendo. Eu estou te deixando. Assim, eu falei isso, mas ele falou que eu não falei. Aí, eu sei que ele só pegou, assim, na minha mão, e falou assim, volta, volta, e começou, assim, fazer assim comigo. Aí, eu voltei. Eu voltei para o meu corpo. Aí, eu senti, eu voltando, assim. Aí, quando eu olhei para o outro lado, aí já estava toda, os paramédicos, aqui na minha casa, que é tanto de médico, perto de mim. E aí, eles já me pegaram e tinha uns aparelhos ligados em mim, só que eu não vi ligando esses aparelhos em mim. Aí, eu lembro que o médico falava assim, não, o coração dela está muito acelerado. Eu lembro que o médico falava isso, eu ouvia. O coração está muito acelerado e a oxigenação no cérebro dela está muito baixa, mas a pressão dela está bem. E aí, eles me pegaram, assim, bem rápido e colocaram eu numa máquina. Assim, parecendo assim que tinha me amarrado, mas eu não sei como que coloca, na máquina. Eu sentia que eu estava amarrada. Aí, eu via isso. E eu sabia que eu estava aqui na minha casa e que estava me levando para o hospital. Eu tinha consciência disso. Aí, quando foi descer comigo na escada, aí eu sentia, assim, que eu estava dentro de um túnel, mas eu acho que isso foi assim, foi perturbação mesmo, assim, devido à situação que eu estava. E eu sentia, assim, que eu estava dentro de um túnel que era muito escuro e que estava muito difícil e aquilo parecia assim que tinha uma duração de muito tempo. Era igual, assim, se eu estivesse fazendo uma viagem para o Brasil, de tanto que demorou, mas o Jeff me falou que eles não gastaram nem dois minutos para eu descer. Aí, quando eles chegaram comigo lá fora e eu, assim, virada, assim, para cima, aí eu enxerguei o sol e as nuvens. Aí, no momento, aí eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Aí, no momento que eu enxerguei o sol, o sol, que estava frio, mas tinha sol. Aí, eu pensei, nossa, meu Deus, eu morri, eu estou morta. É igualzinho eles falam, aí eu pensei, assim, nossa, bem que eles falam mesmo que a gente morre e a gente vê o corpo da gente. Eu estou vendo o meu corpo. Olha o meu corpo, meu Deus. Olha eu indo embora, olha eu subindo para o céu, olha eu subindo para as nuvens, mas aquilo não era real. eu estava naquela posição, mas é porque eu estava indo para a ambulância. Aí, eles me colocaram dentro da ambulância. Enquanto me colocou eu dentro da ambulância, o Jeff veio e passou a mão no meu pé. Aí, quando ele segurou os meus pés, aí eu lembro que eu olhei no rosto e ele pensei, nossa, eu não morri, eu estou viva. Eu estou em hospital. Aí, eu falei para o Jeff, eu falava para ele, mas ele disse que eu não falava. Ele falou que eu não falava nada. Mas mental, eu falava. Jeff, por favor, vem comigo, não me deixa sozinha, eu não quero ficar sozinha. E aí, eu escutava ele falando, amor, fica tranquila que eu vou dirigindo, vou chegar junto com você no hospital. E aí, da minha casa aqui no hospital, é mais ou menos assim, de 12, de 15 minutos. Mas como eu fui na ambulância, eu acho que eles não gastaram o mínimo oito minutos, porque a casa vizinha foi tudo ligada. E aí, essa viagem também da minha casa até no hospital, isso parecia um tempo muito longo para mim. E dentro da ambulância, o meu corpo saiu de novo. Aí, eu estava assim, e eu vi quando o meu corpo subiu, ele saiu de dentro do outro corpo. Não foi esse corpo de carne que eu tenho. É outro corpo, mas igualzinho eu. é incrível uma coisa dessa. Na mesma posição que eu estava deitada, o meu corpo subiu assim, e ele foi flutuando assim, saindo de dentro da ambulância, o outro corpo. E aquele barulho de novo, assim. Aí, quando eu vi, eu sentia que eu estava espichada, bem dura, e aquele corpo meu flutuando para sair de dentro da ambulância. Aí, eu comecei a rezar. Na minha mente, eu rezava, eu falava, alto, mas diz que eu não falava nada. Aí, eu comecei a rezar e pedi que eu não queria morrer, que me desse uma oportunidade que eu não queria morrer, que, por favor, que eu não queria, eu pedi a Deus para me dar mais uma chance, que eu queria ficar junto com meus filhos. Que eu não estava preparada para morrer. Aí, eu pedi a Nossa Senhora, eu pedi a Deus, Jesus Cristo, espiritualidade, para me dar mais uma chance para me ficar aqui no planeta Terra. aí, eu voltei. Aí, nesse momento assim que eu voltei, eu não sei, sabe? Aí, eu não lembro, assim, acho que eu fiquei inconsciente. Eu lembro quando eu cheguei, eu não vi eu chegando no hospital. Mas eu vi, porque eu já fiz duas cirurgias nesse hospital, e eu sei como que é os quartos lá quando a gente chega. Eu sei como que é. aí, quando eu vi, eu estava na cama, em uma cama, e o quarto, ele é cercado de cortina, que a gente fica ali provisório até levar a gente para um outro lugar. Aí, as cortinas azul. Aí, quando eu me vi lá, aí eu lembrei exatamente que eu estava no hospital, e que eu estava ali. Aí, só que eu estava sozinha, e o médico que me levou, aí eu vi, assim, ele pegando, assim, no cantinho da cortina e fechando, e fazia, e fazia, com os dedos para mim, e falava, assim, falava em inglês, mas eu vou falar em português, falava assim, te vejo mais tarde. Aí, quando ele falou, te vejo mais tarde, aí eu olhei nele, assim, sabe? Aí, eu pensei, hum, isso, eu morri. É claro, aí eu fiquei pensando, assim, nossa, era uma confusão mental que eu tinha, eu não tinha certeza se eu estava viva ou se eu estava morta. Aquilo era terrível para mim. Aí, eu pensei, nossa, eu estou morta, é claro que eu estou morta, é por isso que ele está indo embora e me deixando sozinha. Cadê os médicos? Cadê? Aí, eu olhei assim, eu olhei assim, e pensei, ó, não tem nada aplicado, não tem nenhum remédio aplicado em mim, eu estou aqui morta. Eu estou aqui morta, porque eles colocaram o meu corpo aqui, daqui um pouquinho eles vão me levar para queimar o meu corpo e vai me queimar. Aí, onde é que vai ficar? Com a metade da minha cinza e a outra metade da minha cinza vai ser levada para o Brasil. Meu Deus do céu, eu morri. Aí, eu fiquei assim, naquela confusão, pensei, ó, meu Deus, que triste, eu morro aqui sozinha, sem minha família, ainda vou ser queimada, daqui a pouco, eu vou ser queimada. Aí, eu fiquei pensando naquilo, porque eu estava morta. Aí, eu não vi o Jeff entrando, que ele tinha que entrar pela frente, pela minha frente, mas eu não vi, eu só vi assim, o Jeff segurado na minha mão. Aí, quando ele estava segurado na minha mão, aí eu lembro que eu olhei dentro do olho dele, e aí eu perguntei, mas ele disse que eu não perguntei, mas na minha mente eu perguntei, ele falou assim, amor, eu morri? Me fala, eu não estou entendendo, eu estou viva ou estou morta? Aí, eu não lembro dele me responder nada, ele estava olhando para mim, e o olho dele assim, estava vermelho, ele estava chorando. Aí, eu pensei assim, é, realmente, eu morri, eu estou morta. Mas aí, eu fiquei assim, um pouco em dúvida, se eu estava ou não estava. Aí, eu peguei e usei uma tática, que eu já tinha ouvido falar. que um ser desencarnado, ele não tem como sentir o outro ser, a sensação do outro ser encarnado. Aí, eu lembrei isso, eu já vi isso, eu já tinha, eu já sabia disso, e nesse momento eu lembrei, aí eu pensei, agora eu vou ficar, eu vou relaxar, e eu vou ter certeza agora, se eu estou viva ou se eu estou morta. Aí, eu relaxei assim, a minha mente, porque eu estava muito confusa, assim, era aquelas coisas muito rápidas, que passava mental, aquela confusão, se eu estava viva ou se eu estava morta. Aí, eu relaxei mental, assim, fiquei tranquila, e fui tentando assim, eu senti assim, a mão do Jeff na minha, assim, realmente, eu senti o calor dele, porque eu via que ele estava segurado na minha mão, mas aí, eu não sentia ele, aí eu peguei, fiquei relaxada, aí eu comecei a sentir, o calor da mão do Jeff, transmitindo para a minha mão. Aí, quando eu senti aquele calor, aí eu pensei, ai meu Deus, graças a Deus, eu não morri, eu ainda estou viva, eu estou viva, eu não morri, mesmo que não tenha remédio aplicado em mim, mas eu não morri. Aí, quando eu pensei assim, e eu olhei para o olho do Jeff, aí nesse momento, eu fui, eu não fui, eu não via o hino, aí eu já me vi em outro lugar, e esse lugar é um cemitério. Eu fui para um cemitério, só que não é igual esse cemitério da terra, é um cemitério diferente. Quando eu cheguei nesse cemitério, era assim, um lugar nebuloso, um lugar onde não tinha nem um verde, nem um capimzinho, nada de verde, nem um passarinho, nem um barulho, e aquele lugar assim, parecia um lugar envelhecido. Só que eu não via nem um túmulo, nem uma cruz, mas eu sabia que ele era um cemitério. E aí eu me vi assim, e na frente, tinha umas paredes, era uma parede mais alta, e outra mais baixa. E era uma parede, todas as paredes eram dessa cor, uma vermelha, e uma laranjada. E no meio dessas paredes, tinha uma luminária, uma luminária quadrada. na parede vermelha, a luminária era vermelha, na parede laranjada, a luminária era laranjada. E era um vermelho, bem vermelho mesmo, bem laranjado. Aí eu me vi em pé, em frente a essa parede, e era aquele fixo. Eu tinha assim, aquele olhar fixo. E naquele momento que eu estava naquele cemitério, eu não me lembrava, não existia planeta Terra para mim, não existia nada, essa vida minha. Era só aquilo que eu via. Era assim, igual se a minha mente estava fixada, o meu olhar naquela parede, e eu só via aquilo na minha frente. E eu não tinha mentalidade de nada, que eu tinha filho, que eu tinha Jeff, que eu tinha essa vida aqui na Terra, mas eu sabia que eu era eu. Eu tinha consciência que eu era eu, e que aquele lugar, mesmo que eu não via cruz, que eu não via túmulo, mas era um cemitério. E aí, eu na frente dessas paredes, eu era eu, mas só que eu era jovem. Hoje eu tenho 57 anos, e naquela, e naquela, e naquela parede, e naquele eu ali, em frente àquela parede, eu era eu, da mesma altura que eu sou, só que eu tinha na faixa etária, assim, de 25 a 28 anos. Era a minha idade. E o meu cabelo, ele é claro, e lá, o meu cabelo era curto e escuro. Não era preto, mas era, assim, um castanho bem escuro. E aí, eu usava uma camisa de manga comprida, cor laranjada, do material, parecia lona, um material antigo. A minha roupa, o meu traje era um traje antigo. E usava uma calça, parecia ser uma calça pantalona, sabe? Ser uma calça reta, igual aquelas calças antigas. E a calça, ela era cinza, não cinza não, marrom. A calça era marrom, a minha camisa de manga comprida, alaranjada, e eu usava um cinto bem largo, preto, na cintura. E meu sapato era um sapato preto, de bico, assim, um bico quadrado, um bico bem quadrado. Assim, umas coisas bem, um traje bem antigo. E eu, e eu desse jeito, olhando nessas paredes fixas. Aí eu só pensava, gente, mas, o que que tá acontecendo? Que lugar é esse? Eu só ficava assim, pensando, eu não pensava outra coisa, eu não pensava sobre outra coisa. Eu só ficava assim, sabe? Assim, assustada, e pensava assim, que lugar é esse? Que isso? Que isso? Eu ficava fazendo aquela outra pergunta. Aí eu fiquei assim, lá me olhando, me olhando, olhando nessas paredes. Quieta. Aí, de repente, eu já me vi dentro de um caixão. E quando eu fui pra dentro desse caixão, esse caixão, ele era o meu. Ele era exatamente o meu tamanho. A minha altura. Ele tava assim, não tinha tampa, ele tava aberto. Aí eu fui pra dentro desse caixão, aí eu tava assim, com a minha mão assim, desse jeito assim, com as minhas mãozinhas assim, e dentro desse caixão. E esse caixão, ele era assim, igualzinho um caixão, só que, aí esse lugar, ele era tudo assim, cheio de umas luzes também vermelhas. As luzes assim, vermelhas. Um lugar assim, muito nebuloso, muito estranho. E eu senti um cheiro assim, um cheiro de coisa velha, de vela, de cemitério velho. E eu dentro desse caixão, e aí quando, e ele era todo assim, envolto pelo fio vermelho. Mas não é cor vermelha, é igual assim, aquele fio que ele tá impregnado de uma luz elétrica, assim que corria nele, assim, vermelho. Eu sabia que aquilo era uma eletricidade, mas eu não sentia, eu não sentia dor, eu não sentia falta de ar, eu não sentia choque, e nem medo. Eu não sentia medo, eu até sentia assim, meu corpo um pouco leve, sabe? Aí eu, eu dentro desse caixão, aí quando eu tava lá dentro, eu comecei a rezar. E aí eu comecei a pedir assim, que eu não queria morrer, só que eu não me lembrava assim, dessa vida, eu não me lembrava que eu tava lá no hospital, eu só, eu tinha aquele sentimento que eu não queria morrer. Aí eu peguei, comecei a pedir a Deus, pedir a Nossa Senhora, ai que por favor, que eu não queria morrer, que eu não queria ficar naquela situação, que me tirasse daquela situação que eu tava. Aí quando eu fui fazendo aqueles pedidos, aí de imediatamente eu já me vi. Igual, por exemplo, quando eu tava no caixão, eu não lembrava desse lugar que eu tava, eu vivia no aqui e agora, eram só aqueles momentos. Eu não tinha, não misturava o futuro com o passado, nada. Era só exatamente aquele momento presente. Aí de imediatamente eu voltei pra frente da parede, do mesmo jeitinho que eu tava, e olhando fixado na parede. Aí quando eu, aí eu fiquei olhando assim, aí eu ficava só pensando, que é isso, meu Deus, que lugar é esse, que é isso? Aí quando eu fiquei assim olhando, aí eu, aí eu me vi, eu, jovem aqui, com essa roupa, e eu me vi, eu, nessa parede, numa cadeira flutuante. e eu sentada nessa cadeira flutuante, eu era exatamente igual eu sou, com essa idade que eu sou, com meu cabelo, que eu gosto de usar meu cabelo, meu cabelo assim, e eu sentada nessa cadeira flutuante, e nessa cadeira eu usava uma roupa que cobria todo o meu corpo, uma roupa cor cinza, era igual se fosse uma veste, cobria os meus braços, todo o meu corpo, uma roupa cor cinza, e eu sentada nessa cadeira flutuante, aí quando, e eu toda torta, o meu lado direito, todo torta, igual eu saí daqui de casa, assim, minha boca torta, minha perna, meu braço, assim, eu era aleijada, igual se eu fosse aleijada. Aí quando eu me vi, eu nessa cadeira, aí eu levei um susto, aí, e meu rosto lá, era igualzinho, só que ele estava assim, bem fino, eu estava bem pálida, assim, magra, bem pálida, mas exatamente igual eu sou. Aí quando eu me vi, eu sentada nessa cadeira, eu aqui, me vendeu lá, e eu sabia que eu, era essas duas pessoas, eu não tinha dúvida, eu era esse vete jovem, e esse vete da cadeira, sentado nessa cadeira flutuante. Aí eu levei um susto, e dei dois passos para trás, e fiquei assim, assim, mas mesmo eu me vendo na cadeira, eu não lembrava, eu não me recordava, vi nada aqui da minha vida. Eu só via daquele jeito. Aí quando eu dei o dois passos para trás, aí uma voz falou comigo. Essa voz, ela vinha assim do alto, e era a voz de um homem, de um senhor. Era uma voz assim, suave, mas que tinha um tom forte, um tom assim, que quando aquela voz fala, você tem um respeito por ela, uma voz superior. Não, eu não senti que era a voz de Jesus. Não, mas eu senti que é um ser muito superior a mim, um ser que eu devia respeito por ele. Aí essa voz falou assim para mim, falou assim, Ivete, você suporta viver desse jeito? Você acha que o Jeff e seu filho Domis vai ter paciência para cuidar de você nessa situação? E você vai dar conta de sobreviver assim? Aí quando essa voz falou para mim, aí eu peguei a facei para trás e abaixei meu corpo e coloquei minhas mãos assim numa posição fetal. Aí eu abaixei meu corpo e eu comecei a balançar meu corpo bem rápido e comecei a chorar. E eu falava, não, 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 não. Eu não quero. Desculpa. É um pouco assim forte para mim. Parece que eu volto aqui. Aí eu falei bem forte. Não, não, não. Eu não quero viver desse jeito. Eu não suporto. Eu não suporto. Eu estou preparada. Eu vou me preparar. Eu estou preparada para fazer a passagem. Eu não falava essa palavra, amor, aí. Eu falava passagem. Não, eu vou preparar então para fazer a passagem. Aí eu comecei a rezar e pedir para Deus, para Jesus, para Nossa Senhora, para os meus guias protetores, para a espiritualidade maior. Naquele momento me dá força. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu sei que eu sou um ser humano, que todo mundo faz essa passagem. Agora, infelizmente, chegou a minha hora. Eu tenho que ter força para fazer. E eu quero ter essa força para mim fazer minha passagem. Porque eu não vou viver desse jeito. Mas mesmo eu pensando aquilo, eu falando aquilo, eu não lembrava dessa vida aqui. Era só aquela coisa lá. Era só aquele cemitério que eu vi. Eu não lembrava da minha vida aqui na Terra. que eu tinha família, que eu estava no hospital. Eu não lembrava disso. Eu só estava vivendo aqueles episódios ali. Aí, quando eu fiquei falando isso, e eu não tinha olhado, nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, esse cemitério. Mas eu sabia que essas paredes, elas eram infinitas. Eu sentia isso, que elas eram infinitas. Aí, eu peguei e olhei para o meu lado esquerdo. Aí, quando eu olhei para o meu lado esquerdo, aí eu voltei calma. Eu fiquei calma, assim, e olhei para o lado esquerdo e comecei a dar um passo para o meu lado esquerdo. E essas paredes, elas iam assim, compridas. Aí, eu vi elas bem compridas, assim, que eu não vi o final. Elas iam ficando compridas, aquela parede, aquele lugar nebuloso. Aquela coisa, assim, nebulosa, parecendo velho. Aquela coisa muito triste. Era uma tristeza esse lugar. E não tinha ninguém ali. Era só eu e essas paredes, essa coisa. Aí, eu comecei a olhar e comecei a andar. Aí, parecia um corredor. Esse lugar que eu olhei, assim, que eu comecei a andar, parecia um corredor. Com essas paredes. Só pela minha frente. Aí, quando eu comecei a andar, aí, eu peguei e comecei assim, aí começou a me dar, assim, uma tristeza. Gente, não tem explicação. Aquela tristeza, eu tenho 57 anos. E eu já sofri muito aqui, sabe? Eu já passei muitas dificuldades na minha vida, sabe? Muitas coisas difíceis que eu já passei. Já passei esse momento depressivo. Mas se juntasse toda a tristeza que eu passei, tudo que eu já passei de sofrimento aqui na Terra, não dava nem 1% do que eu estava sentindo naquele momento. Era uma dor emocional. Era uma dor sentimental. Era na alma. Aí, quando começou, eu senti aquela dor. Aquela dor. Aí, eu peguei e pensei, meu Deus. E eu não lembrava nada aqui na Terra. Era só aquilo ali que eu vivia. Aí, eu comecei a pensar assim, gente, isso é que é morrer? Isso é que é morrer? Eu jamais pensei que morrer fosse isso. Eu pensei que morrer, que eu ia para um lugar muito melhor, que eu ia para um lugar num jardim. Aí, eu comecei a fazer uma análise, eu comigo mesma. aí, eu comecei a pensar, gente, mas eu não sou uma pessoa tão ruim. Eu nunca fiz coisas tão ruim para mim estar aqui. Aí, começou assim, aquela dor, assim, aquela dor foi aumentando. Quanto mais eu pensava isso, mais aquela dor aumentava. Aí, eu pensei assim, aí, eu fazia aquela alta análise, eu pensei, gente, mas agora, amanhã, todo mundo vai saber que eu morri. Mesmo eu não lembrando lá do hospital que eu estava doente, não lembrando das pessoas, mas vinha isso na minha mente. Amanhã, todo mundo vai saber que eu morri. E ainda vai colocar no Facebook, assim. Ela morreu, a Ivete morreu. Aí, todos os meus amigos vão ver, postado no Facebook, eles vão sentir a minha morte. Mas, daqui uma semana, todos os meus amigos já me esqueceram. A minha família, eu sei que todo mundo vai sofrer, mas daqui seis meses, pouquinho, todo mundo vai me esquecer, vai entender que eu morri, ainda vai falar assim, ainda bem que a Ivete morreu, ela está num bom lugar. Ela está lá com Jesus, ela está num paraíso, porque ela foi uma boa irmã, ela foi uma boa amiga, uma boa mãe, uma pessoa que sempre tentou, porque sempre eu tentei ser um ser humano melhor, mesmo dentro de todas as circunstâncias difíceis que a gente passa na vida, que às vezes a gente tem que enfrentar, mas sempre eu tenho essa luta constante dentro de mim para ser um ser humano melhor. Aí eu pensava isso, mas eles nunca vão saber que eu estou aqui nesse lugar, eu sei que eu estou aqui e vou saber disso sozinha. Eu vou saber disso sozinha que eu estou aqui nesse lugar, sozinha, abandonada, que aqui não tem um passarinho, aqui não tem uma folha verde, aqui não tem uma árvore, que eu estou aqui nesse cemitério, abandonada, e ninguém vai saber que eu estou aqui e eles vão ficar pensando que eu estou no paraíso. Mesmo eu não lembrando dessa vida aqui, mas lá nesse momento eu pensava isso. E aí pegou e começou a vir assim na forma de umas fotos que passavam assim na frente, parecia assim que aquelas fotos iam descendo assim, aí veio a foto do meu marido, o rosto dele, parece que vinha assim, eu via naquela, parecia uma foto, uma imagem, era uma imagem assim, sabe, parecia que passava aquela, não era foto, parecia que punha uma imagem assim na minha frente. Aí veio assim o rosto do meu marido e quando eu vi o rosto do meu marido, aí eu pensei, meu Deus do céu, o Jeff, nossa, eu não tenho, mas o Jeff acabou. Aí eu pensei assim, nossa, o Jeff, o Jeff tão jovem, daqui uns dias, é claro que ele vai vir uma outra companheira, o Jeff não vai ficar sozinho, ele vai ter outra pessoa do lado dele, aí veio assim a foto do meu filho, eu pensei, meu Deus do céu, meu filho, eu nunca mais eu vou no Brasil, eu nunca mais vou ver meu filho, eu nunca mais vou ver minhas netas e começou a vir assim, a imagem das pessoas vivas, das pessoas, da minha família, assim, aquela coisa, e quando eu via isso e eu começava a sentir isso, que eu estava ali e que eu não ia mais ver a minha família, que eu não ia ver mais, o Jeff, que ele era verdade, aquela era real da minha vida, e que ele estava aqui com a vida e eu estava lá sozinha naquele cemitério, e que ninguém sabia o pior de tudo, aquilo me dava uma dor, eu não tenho palavra para explicar a dor emocional que eu sentia, eu pensei assim que eu estava abandonada, sozinha naquele cemitério e ninguém sabia que eu estava ali, ainda ia falar que eu estava ali num paraíso, que isso era muito revoltante para mim, sabe, das pessoas pensarem que eu estava no céu e eu estava naquele lugar sozinha, abandonada, aí eu peguei e comecei a pensar aquilo assim, e aí essa dor ia aumentando, essa dor emocional ia aumentando, parecendo que ele ia me apertando, aí quando eu, aí eu peguei e o meu olhar era fixo, eu não mudava o olhar, aí eu só olhava assim, para frente, pelo meu lado esquerdo assim, eu caminhava assim, e olhando, aí quando, aí eu peguei e olhei para frente, aí quando eu olhei para frente, aí eu via esse cemitério, ele era muito grande, ele não tinha fim, e lá nesse, quando eu olhei para frente, não era igual eu estava vendo, era tudo, igual neblina, era tudo nebuloso, aquele lugar, acinzentado, e tinha tudo cheio de túmulo velho, aquela coisa mais horrorosa do mundo, e eu via assim, eu não via muito nítido, era assim, igual aquele negócio meio neblinado, assim, sabe, aquela coisa assim, aquela coisa mais esquisita do mundo, mas aí dentro desses túmulos, um túmulo, ele, eu fixei meu olhar, assim, um túmulo que era maior, parece, e aí eu fixei, que meu olhar era fixo, eu fixei naquele túmulo, e daquele túmulo, uma energia, daquele túmulo, aí ela foi me puxando, era uma coisa incontrolável, daquele túmulo, foi me puxando assim, sabe, lá para aquele túmulo, uma energia assim, foi puxando eu, lá para aquele túmulo, aí quando essa energia puxou eu, e levando eu mesmo, sabe, era uma coisa incrível, levava eu lá para aquele túmulo, aí a voz falou comigo de novo, falou assim, agora, Ivete, você quer ver sua mãe e seu irmão que morreu? Aí, quando a voz falou comigo de novo, aí eu peguei e comecei a gritar e comecei a brigar, assim, sabe, brigar, ficar assim, muito forte, muito brava, e comecei a falar assim, não, 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 eu não quero, eu não vou, eu não vou, eu não quero, eu não quero ver minha mãe, eu não quero ver meu irmão, eu não quero ver ninguém que morreu, isso não me interessa, problema de quem morreu, eu estou aqui, eu ainda estou, eu estou vivo, eu quero lutar pela minha vida, eu quero ver minha família que está viva, eu quero ver meu filho, eu quero ver minha filha, eu quero ver o Jeff, eu quero ver meus amigos, eu quero ver as pessoas que estão vivas, eu não quero saber de quem morreu, eu não quero, eu não quero, eu não vou eu não vou, e comecei assim comecei assim, sabe ter uma força assim pra me superar aquela energia que tava me puxando lá pra aquele túmulo aí quando eu fiquei assim aquela coisa, aquela luta que eu não ia, que eu não ia e falava que eu não queria ver aquelas pessoas que eu não queria ir aí de imediatamente eu me vi dentro do caixão de novo e era exatamente o mesmo caixão o mesmo lugar só que quando eu voltei pra dentro do caixão, aí já tinha uma tampinha e essa tampinha ela era toda assim, envolvida por esse fio, e essa tampinha ela tava em cima de mim, só que eu não sentia nada doendo nada, só que essa tampinha ela tava me apertando só que eu não sentia apertado mas ela tava abaixando aí eu peguei com as minhas mãos na mesma posição, de lá dentro aí eu peguei e comecei a rezar e pedindo a Deus Nossa Senhora que eu não queria morrer e que pra me tirar daquela situação pra me dar mais uma chance de vida que por favor eu não queria eu não queria morrer e implorava eu implorava, sabe? implorava desesperadamente pela minha vida e quando eu comecei a rezar aí uma voz outra voz não a do Senhor outra voz falou comigo e essa voz eu sentia eu não via a pessoa eu não via nada eu só ouvia mas eu sentia o jeito que eram as pessoas e essa voz que falou comigo era uma voz que tava eu sentia que tava sentada do lado desse caixão que eu tava que eu acho que era meu que era exatamente igual eu do meu tamanho minha altura aí essa voz falou comigo e eu senti que era um ser inferior uma voz sacástica que ria de mim ela zombava de mim aí essa voz falou pra mim é ainda bem que você sabe rezar agora você tá rezando aí ela falou assim agora você tá rezando né ainda bem que você sabe rezar eu falei assim sei eu sei rezar e agora que eu vou rezar mesmo aí ela pegou e falou assim é e é bom mesmo você rezar porque agora aqui minha filha aqui não tem ninguém por você não aqui agora é você com você mesmo e é bom mesmo você rezar aí eu peguei e falei assim eu vou rezar mesmo eu sei rezar e vou rezar eu vou continuar rezando aí continua rezando aí a voz pegou e ficou rindo de mim dando aquelas risadinhas sarcásticas sabe aí a voz pegou e falou assim pra mim e é bom e é bom falou dessa essa palavra que eu tenho até vergonha de falar mas a voz falou pra mim falou assim é bom mesmo sua bichinha é bom você começar a rezar e pedir perdão dos seus pecados porque que agora é você com você mesmo aqui não tem socorro pra você não aí quando a voz falou assim pra mim eu peguei e falei assim ah é ainda bem que você me lembrou que eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados porque eu não tinha lembrado disso aí eu peguei comecei a pedir perdão pelos meus pecados aí quando eu comecei a pedir perdão pelos meus pecados eu pedi a Jesus que perdoasse as minhas falhas as coisas que eu tinha feito aí apareceu o meu primeiro apareceu um pecado aí esse pecado ele veio assim no jornal assim o jornal era oval um jornal envelhecido na minha frente esse jornal tava assim parado na minha frente assim em pé parado e era oval uma coisa assim oval aí lá nesse jornal tava escrito o pecado só que eu não conseguia ler eu olhava assim e não conseguia ler qual que era aquele pecado qual que era esse pecado aí eu não conseguia ler mas aí veio mental na minha mente veio assim qual era o meu pecado aí quando eu parece assim que eu li mental que veio mental o que que tava escrito lá aí lá tava escrito assim o meu pecado era por causa do trabalho que eu fazia aqui nos Estados Unidos que quando eu cheguei aqui meus um ano e seis meses primeiro meu eu trabalhei em salão eu trabalhava em salão eu trabalhava como ajudante de serviços gerais eu lavava o cabelo levava a toa pra lavar eu era uma help eu era uma ajudante no salão eu trabalhei por um ano e seis meses mas aí desse salão eu tive uma oportunidade pra ir trabalhar em bar aí eu fui trabalhar em bar e durante todo depois que eu saí desse salão toda a minha vida aqui eu trabalhei em bar e quando eu comecei a trabalhar no bar é um lugar assim que envolve muito dinheiro bebida parece assim que eu não sou pessoa de bebida de bebê mas às vezes eu bebia um drink eu fazia um drinkzinho uma coisa mas no passado porque ultimamente eu nem bebia mais e aí toda a minha vida eu trabalhei em bar eu trabalhava acho que em uns três bares diferentes mas ultimamente eu trabalhava só em um mesmo mas quando eu era mais jovem eu trabalhava eu trabalhava mais pro lado de Pensilvânia aí quando aí vem o bar aí quando veio o bar aí eu pensei eu não pensava que trabalhar num bar era tão que ia causar que é tanto de problema em mim que isso era um pecado tão grande de ser especificado um pecado né aí quando aí quando apareceu aí começou a vir as imagens assim conscientemente aí eu peguei comecei a pedir perdão e comecei a explicar porque que eu trabalhava no bar aí eu comecei a explicar e até comecei a explicar rápido não, 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 não eu trabalhei em bar mas não foi não foi assim porque eu eu sou uma pessoa mal eu trabalhei porque eu precisava porque eu vim nos Estados Unidos pra ganhar dinheiro então eu eu trabalhava em bar por causa do dinheiro não porque eu tava envolvida com bebida nem com droga nada disso eu trabalhava ali era um trabalho pra mim aquilo era um trabalho normal e eu trabalhava por gorjeta então o que acontece trabalhar no bar é um serviço assim muito competitivo todo mundo tá ali é pensando em dinheiro e fica aquela competição aquela ânsia é uma coisa assim que aquilo que me trazia muito peso mesmo isso é verdade exatamente por causa do dinheiro então aí eu peguei mas aí eu expliquei assim mas assim não era que eu explicava pra ninguém era assim era igual se eu explicasse pra mim mesmo era eu conversando comigo eu não sei se as pessoas vão me entender mas é uma coisa assim muito engraçada era igual se eu falasse comigo eu é muito difícil isso sabe eu falava comigo alto alto falava comigo aí eu expliquei não que eu trabalhava naquele bar mas que que eu fiz aquilo por uma boa causa que eu precisava ajudar a minha família que eu 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 vim pros Estados Unidos pra ganhar dinheiro e que e que eu e eu não fiz mau uso do meu dinheiro e realmente não fiz e tudo que eu tava falando é verdade não que ali naquele lugar não tinha como ninguém nem mentir ali era uma coisa consciente consciente e aí quando eu expliquei todos os motivos do trabalho aí o pecado aí esse papel desapareceu da minha frente aí veio conscientemente dentro da minha consciência assim que eu não ia acontecer nada comigo pelo motivo de eu ter trabalhado no bar que tava tudo bem que que entendia que tava explicado que entendia que eu não ia não ia acontecer nada na minha vida de mal nessa vida que eu estou e nunca na minha vida ia acontecer nada de mal por eu ter trabalhado no bar só que mas que eu tenho assim igual assim eu não sei bem explicar mas é igual assim quando a gente por exemplo assim você tem uma dívida aí o seu credor vem na sua porta receber o dinheiro ele vem com muita raiva de você assim pra receber aquele dinheiro mas quando você explica que você é consciente que você deve aquele dinheiro mas que um dia que você deve aquele dinheiro mas que um dia você vai ter que pagar aquilo não vai tirar nada de você você não vai te matar você não vai morrer não vai acontecer nada mas um dia você vai ter que pagar aquele aquela conta da forma que você puder foi isso que veio assim inconscientemente ruim aí desapareceu esse papel mas só que eu continuei dentro do caixão eu continuei lá dentro e a tampinha apertando apertando eu só que eu não sentia apertando não mas era igual assim que tava apertando eu aí apareceu outro pecado aí esse outro ele veio a foto da pessoa na minha frente a foto a pessoa tava assim tipo a foto preta e branco parecia que a pessoa tava cadavérica tava morta e aí essa foto é de um de uma pessoa que eu tive um relacionamento aqui com ele e que a gente viveu junto por acho que mais ou menos oito anos de oito a nove anos nós vivemos juntos é um senhor que eu vivi com ele aqui e assim ele era bem mais velho do que eu e a gente foi assim oito anos um relacionamento muito bom uma pessoa muito boa na minha vida assim que a gente vivia muito bem apesar de ser bem mais velho do que eu mas a gente uma vida maravilhosa só que ele começou a ter muitos problemas de saúde e aí um filho dele o filho dele mora em Los Angeles veio pegar ele pra levar e aí eles queriam me levar junto porque ele já era acostumado assim os meus cuidados que eu cuidava dele eu levantava à noite pra dar os remédios que ele precisava quando ele tava assim mais doentinho né porque ele era uma pessoa ainda que ele fazia tudo mas tinha dias que às vezes ele não tava tão bem aí eu levantava à noite fazia massagem no pé dele fazia as comidinhas do jeito que ele gostava assim que eu sou muito cuidadosa com essas coisas eu cuidava bem dele ele também cuidava muito bem de mim aí veio a foto dele aí o filho dele queria me levar e eu não quis eu não queria ir pra lá porque minha filha já mora aqui aí eu falei pro filho dele eu falei assim não, olha eu ir pra Los Angeles eu não vou não agora se vocês quiserem deixar ele aqui comigo vocês podem deixar vocês contratam uma enfermeira pra me ajudar porque ele era um homem muito grande eu sou muito pequenininha eu contrato uma pessoa pra me ajudar nos momentos mais difíceis e eu fico aqui com ele agora ir pra lá eu não vou não aí o filho dele não aceitou e levou ele e ele foi embora chorando e aquilo me deixou muito triste e eu me culpava muito por isso eu senti assim que eu tinha feito uma coisa errada que eu não deveria eu senti assim parecendo que eu tinha abandonado o David parecendo assim aquela coisa aquele peso de consciência mas aí o que que aconteceu? aí ele foi embora aí desconectou totalmente de mim de rede social totalmente eu nunca mais subi dele se ele tá vivo ou se tá morto não fiquei sabendo mais nada e aí veio a foto aí eu peguei e comecei a explicar pensei não mas eu simplesmente eu não queria ir mas eu não abandonei ninguém tá tudo bem eu nunca fiz mal eu nunca fiz mal pra ele eu nunca usei ele eu nunca fiz nada simplesmente eu não queria ir pra lá mas ele poderia ter ficado comigo aí quando eu expliquei isso aí a foto desapareceu aí não veio mais nada na minha consciência que eu devia ir a alguma coisa ou que um dia eu tenho que não veio nada disso aí desapareceu a foto só que eu continuei dentro do caixão aí eu continuei dentro do caixão e essa tampinha me apertando aí quando eu continuei dentro do caixão aí aí veio assim não foi vós que falou comigo mas veio na minha consciência assim agora você precisa fazer uma promessa aí quando falou que eu precisava fazer uma promessa aí eu falei aí eu eu pensei assim não, não, não eu faço, eu faço eu faço a promessa agora eu faço mas eu não sabia qual a promessa aí eu pensei aí eu pensei mas qual a promessa que eu tenho que fazer aí começou assim aí vinha em cima de mim vinha caindo assim os dólares assim sabe parecia assim que vinha flutuando aqui tanto de notas em cima de mim caia assim as notas em cem dólares cem, cinquenta dólares caindo assim com as notas em cima de mim aí no momento que as notas iam caindo em cima de mim aí veio assim conscientemente a promessa que você tem que fazer é que nunca mais você vai trabalhar dentro de um mar aí quando falou isso dentro da minha consciência eu falei assim eu prometo com toda a força do meu ser eu prometo que nunca em situação nenhuma da minha vida nem se eu voltasse uma pessoa igual eu fui no Brasil sem dinheiro nessa encarnação sem nada eu não volto trabalhar no bar eu prometo em nome de Deus em nome de Jesus em nome de Nossa Senhora eu prometo eu prometo tá prometido aí quando eu prometi no momento que eu prometi eu me vi no hospital de novo aí eu já me vi normal na cama e eu eu vi o Jeff o Jeff tava segurado na minha mão e aí eu falei assim eu falei assim nossa e eu tava assim muito abanada com aquilo tudo né eu pensei meu Deus o que que tá acontecendo comigo voltei aí eu fiquei assim relaxada olhando assim no Jeff e eu senti aí eu lembrei que eu tava no hospital nesse momento que eu lembrei da minha vida aqui na terra eu pensei nossa eu tô aqui na terra nossa eu tô junto com o do Jeff aí eu fiquei assim e eu sabia naquele momento eu não tinha nenhuma dúvida que eu estava viva eu sabia que eu tava viva que eu tava no hospital que eu tava junto do Jeff e o Jeff segurado na minha mão e eu fiquei assim olhando nele aí eu fiquei assim olhando assim pra parede sabe e tava eu vi aqueles aparelhos ligados em mim e ouvindo assim aquele barulhinho aí eu fiquei assim olhando aí de repente eu comecei a sentir um sono é um sono que eu comecei a sentir que ele não existe assim eu nunca vi eu acho que ele não existe aqui no nosso normal era um sono envolvente e aí eu comecei a sentir aquele sono aquele relax assim no meu corpo sabe e aí eu senti assim meu corpo levantando assim mas só que meu corpo levantava da cama mas só que ele tava dentro de uma máquina uma maquininha uma maquininha que ela parecia um foguetinho cor prata do meu tamanho aquela máquina era pra mim só que não era caixão era uma maquininha parecia um foguetinho assim ela tinha um biquinho pra frente e um biquinho pra trás e eu dentro daquela maquininha cor prata e era assim nebuloso assim parecia que era parecia assim que era uma nuvem assim envolvendo assim igual uma nuvem um negócio nebuloso assim aquele negócio que circulava assim sabe e aquela maquininha ela foi entrando comigo dentro esse outro corpo dentro da parede só que aí a entrada na minha casa era pelos pés e lá no hospital foi pela cabeça aí aquela maquininha foi entrando dentro assim da parede pela minha cabeça e eu durinha eu sentia eu durinha eu geladinha assim e eu com aquele sono aquele sono assim envolvente aí eu fui sentindo assim dos meus pés foi diminuindo eu sentia meus pés diminuindo as minhas pernas diminuindo e aí foi foi levando eu e eu senti diminuindo que eu passei igual se eu não insistisse e acabando e aí quando e aí uma voz atrás uma voz de uma mulher uma voz muito massa também não é uma voz de nossa senhora não mas olha que essa voz ela era um ser bem superior do que essas vozes de tudo que eu já escutei aqui na terra uma voz muito muito maravilhosa um ser superior mas acho que não era nossa senhora não aí essa voz falava assim Ivete não durmas filha não durmas se você dormir você não volta e aí essa voz falava comigo e eu ia e eu ia e o sono ia aumentando e eu ia sentindo aquele sono e ia subindo e aí ia isso eu ia diminuindo aí ia diminuindo diminuindo e essa voz falando comigo e aí eu já sentia assim do meu umbigo pra abrante já não existia eu mais e esse sono não existia eu mais isso já tinha acabado eu sentia que eu só era do umbigo pra cima e aí e a voz falando filha não durmas filha não durmas se você dormir você não volta se você dormir você não volta e aí eu tentava assim eu babuceava as palavras mas o Jeff disse que eu não falava nada mas eu sentia falando assim babuceando ai mas eu não consigo eu não consigo eu não consigo eu não consigo obrigado por assistir o nosso vídeo Volte Sempre estamos aqui todas as sextas-feiras às 20 horas lançando sempre vídeos novos tchau 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 Obrigado.